Os motoristas já podem trafegar pela avenida Homero Castelo Branco no cruzamento com a rua Eustáquio Portela, próximo a João XXIII. O trânsito, que estava interditado para a construção da Galeria da Zona Leste, já foi liberado. O trânsito na avenida Homero Castelo Branco voltou a fluir normalmente no final de semana. O local estava interditado desde o dia 3 de junho em função da obra da galeria. Mas esse trecho da Eustáquio Portela ainda deve permanecer bloqueado por mais de um mês, explica o engenheiro da Saad Leste, José Alberto Lustosa. Nós estamos fazendo a limpeza, porque ele carregou muito material de sujeira dentro dela e ela está mais ou menos com um metro e meio de terra dentro dessa galeria. Então nós estamos fazendo a limpeza através de uma bobcat e nós esperamos no máximo em 20 dias fazer essa limpeza toda dela, fechar esse trechinho aqui só de 2, 3 metros de largura para poder depois asfaltar daqui até a 250 metros de distância e a tomar as tais também asfaltar até o dia 15 de agosto, que é a data do aniversário de Terezinha. Foi a segunda interdição no local em menos de seis meses. No início do ano, a obstrução foi de quase dois meses depois que a servidora pública, o Ana Sara, morreu ao ter o carro arrastado pela enxurrada para dentro da obra. Dez anos depois do início da obra, a promessa agora é de que no final deste ano os serviços sejam concluídos até a Avenida Presidente Kennedy, representando aproximadamente 70% de tudo o que precisa ser realizado. Mas segundo o engenheiro responsável, será o suficiente para reduzir drasticamente os alagamentos já no próximo período chuvoso. A obra está alçada em 65 milhões de reais e a Prefeitura tem cerca de 40 milhões licitados. Para tentar agilizar os serviços, atualmente, homens e máquinas trabalham em quatro pontos diferentes da Zona Leste, a exemplo da Rua Professor Darcy Araújo, entre as vias Coronel Belisário da Cunha e Pedro Almeida. Mais um local onde os moradores ficam ilhados durante chuvas fortes. O trabalho é complexo, exige muito cuidado para não pôr em risco a estrutura das casas no entorno, além dos serviços de necessidades básicas. Temos que tomar todo cuidado, por quê? Porque nós estamos passando de casa entre um lado e outro de casa.